Feliz de Matos! Olá, olá! É muita pressão. É muita pressão, não é? E quem é que tu contavas todos os teus truques? É pá, há alguém que eu pudesse matar a seguir. Usas magia na hora de arrumar a casa? Não, porque eu tenho o CD e sou muito meticuloso e portanto eu acho que nada que atrapalhasse o ficar tudo alinhado, não. Ok, mas mesmo assim, de vez em quando, deve haver assim algum fail. Qual é que foi o maior fail? Ah, o fail é quando a minha secretária está cheia de coisas e de repente, ah, tinha uma reunião agora, não tem mal nenhum, vai tudo para dentro de uma caixa, lá, cá estamos, e a seguir volta tudo para o mesmo sítio. É muito bem. David Copperfield entra num bar e diz-te que o truque que estás a tentar fazer é impossível. O que é que tu fazes? Eu agradeço porque isso dá-me imensa força para continuar a trabalhar nele. Era que inimigos. Não, não, pelo contrário, muito amigos. Sacar flores das cartolas costuma ajudar num romance? É pá, não, nem as próprias cartolas ajudam. Não, não, não. Mas tem muito glamour a profissão? Achas? Não tem? Epá, nunca senti. Olha, por falar nisso, qual é que foi a última vez que houve esse tipo de magia? Epá, não sei, as pessoas esquecem-se que os mais ilusos eram cartolas porque foi na altura que a magia saiu das ruas para os teatros e usar cartola era só o fato normal da altura, não era nada transcendente. Ok. Quem é que tu gostavas de fazer desaparecer? Hum, se calhar nós. Hum, se calhar nós. Obrigado.